E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer uma conserva, uma maravilhosa conserva. Ela serve como tiragosto, um acompanhamento, serve para colocar naquela salada. É uma maravilha essa receita. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito. Inscrever-se no nosso canal, dar um like em nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Agora sim, nós vamos à nossa receita. Então pessoal, para iniciar a nossa receita, nós vamos estar utilizando Brócolis, pimentão, mini pimentão, batatinha pequenininha, batatinha inglesa, cebolete pequenininha, couve-flor, cenourinha em rodela, pepino, alho e alguns temperos que nós vamos mostrar mais à frente. E também, vagem. Agora, eu já tenho no fogo, três panelas, já em fervura. Onde nós vamos cozinhar os nossos legumes, cada um em seu tempo. Por quê? A couve-flor tem um tempo de cozimento igual do brócolis, a batata tem outro tempo de cozimento. Então, cada um tem um tempo, então nós vamos tirando a parte. Ok? Então, vamos começar colocando a nossa batata. Aqui nós vamos colocar as batatas e vamos deixá-la cozinhando. Ok? E também já deixei preparado, pessoal, duas bacias com água fria. Porque quando cozinhar, nós vamos dar um choque térmico nos nossos legumes. Ok? Aqui nós vamos colocar também a cebola. E lembrando que todos os ingredientes que nós vamos utilizar, nós não vamos deixar cozinhar completamente. Vão ficar al dente. Então, nós temos que ir olhando. Porque eu não quero aquela... os legumes cozidos. Vai ficar uma conserva ruim. Ok? Agora, aqui na segunda panela, nós vamos colocar a couve-flor e o brócolis. E vamos acompanhando o cozimento. Ok, pessoal? Aqui eu estou fazendo uma quantidade maior, porque eu vou encher alguns potes... Eu vou... Eu vou encher alguns potes aqui em casa. Por isso eu estou fazendo uma quantidade maior. Ok? E na panela menor, nós vamos colocar a vagem. A cenourinha, vou deixar para colocar depois, porque ela solta uma tintura. E eu não quero que ela contamine os outros ingredientes. Ok? Então, vamos deixar cozinhando. Então, pessoal. A couve-flor e o brócolis, com 3 minutos, eles já cozinharam em fogo alto, tá? Então, nós já vamos tirá-lo e vamos colocar no nosso recipiente com água fria. Aqui eu coloquei um gelo para dar um choque térmico, para não perder a coloração dos nossos ingredientes. Ok? Então, vamos tirando. Então, pessoal. Passado 10 minutinhos do início do cozimento, as nossas cebolas também já estão no ponto. Não tão cozida. Ok? Aí vai um choque térmico nela também, para não perder as características. Tem mais uma aqui dentro. Agora vamos deixar a batata, a vagem e a cenoura acabarem seu cozimento. Vamos lá. Então, pessoal, a nossa cenoura já está no ponto de cozimento também. Ela cozinhou junto com a vagem, não soltou tintura. Agora nós vamos dar um choque térmico nela também. Vamos tirando aqui. A quantidade de legumes é o que você acha melhor, pessoal. É a quantidade que couber no frasco que você for utilizar. Ok? Mais algumas aqui. Vamos pegar só as nossas cenouras. Agora vamos deixar a vagem e a batata acabarem seu cozimento. Ok? Vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos tirar as vagens, que elas estão bem cozidinhas. Vamos dar o choque térmico nelas também. Olha aí. Olha aí. Cozidinhas. Agora é só aguardar a batata, que demora um pouquinho a mais, para a gente montar a nossa conserva. Vamos lá. Então, pessoal, passado 15 minutos, as nossas batatas já estão ao ponto, cozidas ao dente. Choque térmico nelas também. Olha aí. Agora, nós voltamos montando o nosso pote com a conserva. Ok? É a conta de resfriar a batata. Vamos lá. Então, pessoal, aqui nós vamos estar usando um frasco, um pote. Aí vai ser a vontade também, o tamanho, a largura, o diâmetro, que você acha melhor. Agora nós vamos começar a colocar os nossos legumes cozidos ao dente dentro do frasco. Aí você coloca a vontade também. Nós vamos colocar algumas batatas, vamos colocar algumas cenouras, vamos colocar cebolas, vamos colocar pimentão, o mini pimentão aqui, ele não está cozido. Vamos colocar uns três mini pimentões aqui. Vamos colocar o dente de alho aqui, nós partimos ele ao meio, para ele soltar um aroma maior na nossa receita. Vamos colocar duas partes dele. Vamos colocar aqui também, ó, as nossas vagens. Olha que maravilha. E vai dando cor. Está vendo, pessoal? Aqui nós podemos colocar também o brócolis, a couve-flor, ó. Olha que maravilha. Aqui nós vamos enchendo a nosso critério. Aqui nós vamos usar o mini pimentão picadinho. Aqui ele vai fazer aquele efeito tipo picles. Olha, vamos amassando aqui, ó, para caber mais, ó. Podemos ir espremendo aqui, ó. Cabe mais. Ok? Vamos colocar mais. Vamos colocar mais batatinha, mais uma cenourinha, mais uma mini cebola. Olha aqui. Vamos colocar mais um pedacinho de brócolis, mais um pedacinho de couve-flor. Já podemos colocar aqui alecrim fresco. Podemos colocar aqui também grãos de pimenta do reino. Podemos colocar aqui também grãos de cominho. Aí é a critério de cada um. Vamos colocar também semente de coentro. Não dá o sabor do coentro. Ó. É só para dar um aroma. Vamos colocar uma folha de louro. Olha aqui. Vamos colocar ela num cantinho aqui, que ela vai soltando o seu aroma também, ó. Vamos colocando aqui. Olha que maravilha, pessoal. Agora nós vamos colocar, vamos ver o que nós vamos colocar mais. Vamos apertar aqui um pouquinho e ver se cabe mais alguma coisa. Mais umas vagens aqui menores, ó. Para dar aquele visual maravilhoso na nossa receita. Ó, vamos dobrando ela aqui. Mais algumas cenourinhas aqui, ó. Agora nós vamos colocar vinagre. O vinagre aqui nós vamos colocar a metade do nosso pote. Vamos lá. Então, pessoal, já deu a quantidade que a gente queria de vinagre. Agora nós vamos colocar sal. Uma colher rasa de sal. Colher rasa de sopa. Agora vamos colocar uma colher de café de açúcar. Para dar um contraste na nossa receita. Agora vamos completar com água, ó. Já completou. Agora vamos colocar umas duas, três colheres de sopa de azeite extra virgem. Olha, pessoal. Agora o que nós vamos fazer? Fechar o nosso pote. Ó. Vamos ver se ele fechou bem. Agora sim. Fechado. Olha aqui, pessoal. Que maravilha. Agora o que nós vamos fazer? Vamos balançar. Para misturar todos os temperos. Olha, pessoal. E aqui agora nós vamos deixar durante 24 a 48 horas. Essa conserva em repouso. Em repouso. E depois nós vamos degustar a nossa receita. Olha que maravilha, pessoal. Ó. Olha que lindo. Ok? Agora eu vou acabar de completar os outros potes e voltamos. Então, pessoal. Uma receita fácil, saborosa, prática e que dura muito tempo. É uma maravilha essa conserva. Olha que espetáculo. Olha que maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. E lembrando, você não precisa sair para comprar um pote para colocá-lo. Você pode usar aquele de azeitona, de palmito que você tiver em casa também. Olha aí. Que maravilha. Essa é mais uma dica do Cozinhando com Moretti. Ok? E não esqueçam de dar um like nos nossos vídeos. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.